Eu sou a nova gestora da Escola Municipal Carlos de Almeida Couto. Estamos aqui para falar um pouco sobre o retorno das aulas presenciais e estamos aqui trabalhando para melhor acolher os nossos alunos. Estamos fazendo aquela primeira revisão na escola, que como a escola mudou de endereço, estamos numa escola nova, aqui que era o antigo, Oscar Soares, que será agora o novo Carlos de Almeida Couto. Então, aqui estamos trabalhando com pequenos reparos para melhor atender esses alunos. Então, nós estamos preocupados com todos aqueles critérios de conscientização e de preparação sanitária, como o uso de álcool em gel, aferição da temperatura, lavagem das mãos. E toda essa preparação, a escola se preparou. Vamos ter os tapetes sanitizantes, os álcool em gel que estão ali na entrada. E todas as salas já foi colocado o dispenser de álcool. Então, estamos aqui hoje ainda na preparação final para atender essas crianças. Então, a gente pede aos pais que orientem seus filhos a usar a máscara, que cubra todo o nariz, a boca e que eles não tirem. E ele sempre está lavando as mãos ou usando o álcool 70, e que também eles tragam as garrafinhas de casa e que orientem seus filhos a não estar abraçando seus coleguinhas, que brincam com a distância, que permaneçam distantes. Porque tem como isso, porque agora é obrigatório a aula presencial, seguindo as normas do secretário de Estado de Educação e do ministro de Educação. Muito bem. Quantos alunos hoje a escola comporta para atender? Olha, a escola comporta para atender hoje, nós estamos com a faixa de 570 alunos. De acordo com o que nós acomodamos, as turmas, nós estamos com 11 turmas, 11 salas com 22 turmas, mais a sala de atendimento educacional especializado. Todas as vagas já foram preenchidas? Sim, todas as vagas já foram preenchidas. Tem turmas que a gente ainda pode estar atendendo, como o segundo ano, ainda tem vaga, para uns 10 alunos ainda tem vaga. O quarto ano também a gente pode ainda estar acolhendo. Porque esse ano não tem aquele distanciamento, vai usar, não vai ser escalonado até o presente momento, vai ser presencial com toda a turma. E os recreios nós vamos fazer com duas turmas, dividindo em duas turmas, porque esse total que eu te falei, sendo matutino e vespertino. Então a gente vai ter uma base de 285 alunos por turno, 300, mais ou menos isso. Então a gente vai dividir em duas turmas. E também quero informar aos pais que quanto à entrada das crianças e o horário. A entrada das crianças nós vamos seguir com... Que os pais cheguem na escola e entregue seus filhos no portão. Ali vai estar as meninas, o pessoal de apoio, para acolher essas crianças e encaminhar até a sala. Se não estiver chovendo, os pais não vão entrar na sala. Somente os pais de aluninhos do primeiro ano. Porque são alunos menores, eles se sentem mais seguros no primeiro dia de aula que os pais acompanham.